E fala aí galera do YouTube aqui quem fala é o Junior Games e eu vou tá iniciando aqui mais um vídeo pra vocês Então deixa bastante like, eu acho que eu passei duas semanas sem gravar vídeo mais ou menos É porque tipo tá muito corrido E vamos tentar aqui fazer vídeo pra vocês Vou fazer vídeo de Run Race 3D Bora aqui tentar fazer vídeo aqui pra vocês, já vou botar aqui Por enquanto só tem essas daqui Eu vou com a do Deadpool agora Olha o tanto de remontes, que é danças que eu falo Eu vou com essa daqui que é bem legal ela Bora agora aqui Esse aqui é porque é muito caro só Tem esse aqui que é pra ficar gordo Eu não sei que pagaria 2.500 metros pra ficar gordo Podendo o cara ficar ou bombado Ou o cara ficar muito esquelético Eu preferia ficar assim, ó E a compra dá mais Mas tem gente que paga pra ficar gordo Bora aqui tentar passar de fase aqui com vocês Espero que vocês estejam gostando bastante aí Deixa bastante like E vamos tentar aí fazer mais vídeo pro canal Mano, só cai essa fase Porque tipo, eu já passei por tanta fase Mano O que é isso? Desculpe gente Já tá aparecendo Onde será eliminado? Porque eu vou ser eliminado mesmo Bugou? O cara bugou, mano O cara bugou ali do nada Pronto Aí quem é ser eliminado agora é eu Mano, bora, bora tentar É, já fui eliminado já Não tem jeito mais nenhum A não ser que ele bugue Ah, não bugou não Desde já galera Espero que vocês estejam gostando Não importa Tipo, o tanto de inscritos Espero que vocês deixem baixa de like Porque tipo, às vezes o cara tem muito inscrito Mas o povo não tá deixando o like Que a pessoa merece Eita, eu pensei Eu já ia Eita Eu já ia aqui sem querer Agora eu vou ir nesse último aqui Porque eu já vou ali no trampolim Mano Vamos tentar que chegar pelo menos primeiro aqui Se nós chegamos aqui pelo menos em primeiro Aí o vídeo já vai tá por encerrado Mas vai ter mais vídeos Deixa o jogo pra você Run Race 3D Posso fazer até de Soulk Ninja Pra quem não conhece Run Race Tá um dos melhores jogos aí da Play Store Olha aí Pra vocês aí Deixa bastante like Inscreve aí no canal Se você gostou E fui